Sobre o amor de Deus, não podemos nada Está o nosso Senhor nos exércitos 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 Com o filho no Estado Deus quer ser Com o levantamento do Senhor C infelizmente Com o levantamento do Senhor Com o levantamento do Senhor Cadra sua fortaleza Com o levantamento do Senhor Com o levantamento do Senhor Muitos problemas finales. 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 Muitos problemas finales.